Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal reagindo à mágica de vocês, as mágicas que vocês postam no Instagram com a hashtag Felipe Barbieri. Postou com a hashtag, corre esse risco de aparecer aqui, fazia tempo que eu não gravava esse quadro. Vamos começar logo aqui já com o meu parceiro Oi Drops, que sempre aparece aqui e sempre manda muito bem nas mágicas. Vamos ver qual que ele preparou pra gente hoje. Mano, simples, direto, natural, muito boa. Ele manda muito bem com moeda. Parabéns, mano, como sempre mandando muito bem. Mais uma do Oi Drops, já começamos com duas dele aqui hoje. Ah, é a mesma mágica, só que de outra... Nossa, mano. Você manda muito bem, velho. Parabéns, parabéns, cara. Sigam ele lá, esqueci de dar like. Sigam ele lá no Instagram, ó. Oi Drops. Sobre mágica também sempre aparece aqui. Bom, pessoal, eu fiz uma mágica com um objeto aí pra vocês, né? E pedi sugestões também. Eu achei que vocês iam falar carta de baralho, ou então um cubo mágico, né? Que aí seria fácil de fazer. Era só... Que é um cubo desenhado, né? Era só que eu não vi um cubo mágico. Só que o objeto que vocês falaram aí é muito estranho. Uma cebola? Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. Legal. Flip bem feito. Nossa, mandou muito, mandou muito. Bom demais. Sigam o Sobre Mágica também, que eu também vou seguir, ó. Sobre Mágica. Já deixei o like. Gabriel Underline SF. Caramba, mandou muito bem. Muito bem. Parabéns, ô Gabriel. Mandou bem, cara. Muito bom. Lozanchet. Baralho. Vermelho. Nossa, mandou muito bem, hein? Nossa, a molecada tá... Muito bom. Mandou muito bem, velho. Parabéns. Deixei meu like aqui. Um furo na carta. Esse eu fiz lá no meu Instagram esses dias. Se você não me segue no meu Instagram ainda, cara, eu tô muito chateado com você. Muito mesmo. Ah, e só... Única coisa que você pecou foi em tirar a carta do enquadramento, né? Ela fugiu. Algumas pessoas podem achar que você trocou... Eu sei que você não trocou de carta. Mas as pessoas podem achar que você trocou de carta. Então tenta nunca sair do quadradinho que a câmera pega. Você foi pra cá, assim, ó, por exemplo, a pessoa... Ah, ele já trocou. Ele trocou, entendeu? Mas mandou bem. Fez muito bem feito. Só toma cuidado com esse detalhe da próxima vez, tá? Tramba. Vários vídeos dele. Ó. Uou! Parabéns. Parabéns. Muito bem feito. Magic.stan. Ah, ele apareceu no canal do Chris Ramsey, cara. Primeiramente, parabéns. Chris Ramsey, eu acho que é o maior canal de mágica do mundo. Mágica, Cards, Repuzzle. É um canal que eu assisto todos os vídeos. E o Magic.stan apareceu lá no react que o Chris faz, cara. Parabéns. Muito bom. Oh, um pouco de rotina de moeda. Eu amo a justificativa de arrumar o óculos. Sim, sim. A justificativa de arrumar o óculos foi perfeita, cara. Muito bom. Muito bom. Eu não vou explicar o porquê, mas o fato dele dar uma ajeitadinha no óculos é muito... É muito bom. Pra quem entendeu como é feito, que eu não vou explicar. Mas pra quem entendeu, sabe que essa arrumadinha no óculos matou a pau, cara. Parabéns. Manda muito. Manda muito. Parabéns. Os quatro reis do baralho. Muito bom. Muito bom. Super bem executado. Muito bom. Muito bem feita. Muito bom. Uou. Parabéns. Mas ficaria mais legal ainda se a hora que você virasse no final fossem os quatro reis. Reis, né? Reises. Fossem os quatro reis, né? No lugar dos quatro ases. Fica a dica aí. Mas mandou muito bem. Tá super bem feita. Uou. Ah, não. Tem que mostrar. Não. Tem que mostrar a colher no final torta. Eu ensinei direitinho, hein? Ensinei direitinho. Depois que a colher entortou, você mostra a colher. Totalmente, assim. Mostra. Entrega. Lógico que no vídeo não dá pra entregar a chave pra pessoa examinar. É uma câmera. Mas você pega a chave, tipo assim, e mostra, tá ligado? A chave... A colher. A colher torta. A colher, chave, moeda. Ah, ah, ah. Fez bem feito, mas faltou uma parte. Você podia ter mostrado a colher torta no final, tá? Foi muito rápido. Eu não tava prestando atenção. Vamos ver de novo. Eu prefiro o snap change. Sem a segunda mão. Ele é mais limpo. Aqui, ó. Faz sem... Faz o... Faz o snap change, que é melhor. Você não tem outra mão cobrindo. Eu prefiro. Mas aí vai de cada um. Valeu por ter mandado, Matheus. Helena Goulart. Sempre gosto quando as meninas também participam. Gostei. Muito criativa. Muito criativa. Gostei. Só podia enquadrar um pouquinho melhor, né? Câmera um pouquinho mais pra baixo. Esse espaço aqui em cima é desperdiçado. Gente, enquadrem direito. Ah, vamos pra próxima. Obrigado por ter mandado, Helena. William Dias 16. Valete de espadas. Torcedor do Vitória na Bahia. Ó. Você fez bem feito. Eu sei que não foi edição. Mas esse monte de efeitinho que você colocou abre margem pras pessoas acharem que foi editado. Que foi truque de edição. Então toma cuidado com excesso de efeitos. Tá bom? Mas mandou muito bem, Will. Valeu. Nicolas Inusitado Mágico. A máscara de hoje vai ser diferente, galera. Por que vai ser diferente? Porque eu vou estar fazendo a máscara somente com oito cartas. Bem quadrado. Porque eu estou usando o meu baralho guardias, né? Então vamos lá. O baralho guardias temos a loja. Aqui tem quatro cartas vermelhas, ok? Quatro cartas vermelhas. Mais quatro cartas pretas, ok? Eu vou fazer o seguinte. As cartas vermelhas que estão aqui no topo, eu vou passar elas para a mesa, ok? Deixa eu só ajustar aqui. E as cartas pretas eu também vou passar para a mesa. Deixa eu só ajustar aqui também. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui estão as cartas vermelhas, ok? As quatro cartas vermelhas. Mas ao lado aqui também tem as cartas pretas, ok? Eu não mostraria de novo as cartas, tá? Aqui tem vermelha, aqui tem preta. Eu não mostraria de novo. Então eu vou pegar as cartas líderes de cada grupo e vou mudar elas de posição, ok? Fazendo isso, todo o grupo vai seguir o seu líder, ok? Todo o grupo segue o seu líder. E aí, galera? Bem feito, bem enquadrado. Eu só pediria para o câmera chegar mais perto das cartas porque a gente não conseguiu ver direito o que é preto, o que é vermelho. E eu não mostraria, depois de colocar na mesa, eu não mostraria de novo. Porque deu para ver bem claramente que você estava mostrando sempre a mesma carta, tá? Até porque tinha figura no meio, entendeu? Mas mandou bem. Eu gostei do enquadramento e do cenário também. Parabéns, Nicolas. Obrigado por ter mandado. Lucão Mágico. Seja que não tem uma carta sumir. Então parece que a gente tem que escolher uma carta de donos que seja essa aqui. Que carta aqui é? Seis de copas. E a gente vai fazer esse Seis de Copas sumir. Então é só eu pegar ele aqui, deixar na mesa e estralar os dedos. Muito bem feito. E ele some. Sim. Ele some. Muito bem feito. Muito bem feita. Parabéns, Lucão. Deixando o like aqui. Fez super bem feita o Second Deal. Helena de novo. Representante feminina. Embaralhou as cartas usando um Bicycle preto. Bicycle black que a gente tem em loja de mágica.com.br. E não esquece também que a gente está assim, nos últimos dias de promoção do meu curso em mágica, dos meus dois cursos. Curso profissional de mágica com baralho, curso profissional de mágica com objetos. Não perde tempo, não perde a oportunidade de comprar eles na promoção mágica profissional.com.br. Vamos ver a mágica da Helena. É o black ou é o azul esse? Eu acho que é o black, né? Tirou ali duas ou três cartas do baralho. Uma. Duas cartas ela tirou do baralho pra gente. Começou a pôr as cartas na mesa. Colocou uma das cartas. Ah, é a mágica das cartas gêmeas. As cartas... Mas, o Helena, depois que você tira as cartas do baralho, mostra? Mostra elas, não tem problema. As duas cartas que você tirou do baralho, mostra pra gente, mostra pro espectador, mostra pra câmera quais são, tá? Deixa elas viradas pra cima, em cima da mesa. O efeito fica melhor assim, tá bom? Só uma dica pra você. As cartas gêmeas. Se você fizer desse jeito, eu acho que fica melhor, mas mandou muito bem. Obrigado por ter mandado o vídeo. Billy Mágico. Dama de espadas. Uou, mandou bem. Gostei. Fez bem feito. Muito bom. Parabéns, vou ver de novo. Andou muito bem. Andou muito bem. Muito bem feito. Tem mais? Tem mais. Ah, eu não gosto de fazer assim. Eu não gosto de fazer com a carta já aqui, assim, ó. Eu gosto de fazer com a carta aqui, ó. Tá? Segurando ela na ponta dos dedos, de forma natural, como se segura uma carta. Ninguém segura a carta assim. Tá? Se você faz assim, a pessoa meio que já descobre. Agora o legal é fazer aqui, ó. Tá? Ó. Eu já fiz um vídeo ensinando essa aqui no canal. Lógico que eu tô fazendo devagar aqui. Mas se vocês quiserem... Derrubei. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando como sumir e também como virar a carta. Virar a mão dos dois lados e mostrar e tal. Deixa aqui nos comentários, beleza? Mais um da Helena. Helena super participativa aqui hoje. Meninas que assistem o canal, mandem mais vídeos. Um baralho preto dentro da caixinha vermelha. Opa. Tem alguma coisa errada. Eita. Alguém passou ali atrás. Não atrapalha o vídeo da menina. Uhul. É vermelha, não é azul. Mudou pra azul. Vamos ver. Cuidado só pra não fugir do enquadramento. Agora sim. Muito bom. Seria legal se no final você conseguisse mostrar todo o baralho vermelho. Fica a dica aí pra você trabalhar e cada vez melhorar mais a sua mágica. Começou bem, mas dá pra continuar com ela e transformar o baralho todo em vermelho. Muito obrigado, Helena, por ter participado. O Jean Almeida. Uma moeda. Uou. Muito bem. Mandou bem. Inclusive, acabou de sair um vídeo alguns dias atrás de mágicas com moedas, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar no final do vídeo indicado na tela, tá bom? Vamos pra próxima mágica. Lorenzo Bonalumeli. Meu Deus do céu. Ó, vou fazer... O que é o seu nome? Essa moeda desapareceu. Então, eu vou aqui, um, dois, três, e... Sumiu. Ela tá aqui. Ó, só que invisível. Pegou ela. Uma maçã, uma maçã, uma maçã, uma maçã... E foi. Aí, eu venho aqui, ó. Um, dois, três. Uou! Apareceu. Mandou bem. Eu sei que é difícil fazer essa mágica quando é criança, quando tem a mão pequena. Você mandou muito bem. Só melhoraria um pouquinho a parte da moeda sumir, porque você saiu com a sua mão do enquadramento da câmera, tá? Tenta fazer essa moeda sumir. Tenta treinar pra fazer essa moeda sumir aqui, sem precisar fazer assim, tá? Você pegar a moeda aqui, tá? Cobrir. E... Tá? Fazer sempre aqui, sem tirar muito a mão da vista das pessoas. Parabéns, Lorenzo. Muito obrigado por ter mandado o vídeo. Continua assim que você tá no caminho certo. Ah, eu separei aqui três mágicas minhas pra gente reagir junto aqui, ó. Cara, tem vários comentários, vários comentários nesse meu vídeo falando que... Ah, eu acho que foi isso. Ah, tem um furo. Ah, não sei o que lá. Ninguém acertou o segredo dessa mágica. Ninguém nos comentários. Essa aqui é recente. Galera, só eu que tô ficando louco ou vocês também percebem isso? Se eu tenho uma carta com um quadrado cortado no meio e eu viro essa carta do outro lado, aqui não era pra ser um quadrado também? Por que que tem um furo? De um lado, um círculo. Do outro, quadrado. Círculo, quadrado. Círculo, quadrado. Ah, eu não sei de mais nada, viu? Galera, sou só eu que tô ficando... Lembrando que eu tô postando vários vídeos quase todo dia lá no TikTok também, arroba felipe.barbierem. Me sigam lá. E vamos ver a última mágica de hoje, então. Nossa, essa é muito antiga. Essa é muito. De quando que é? Setembro de 2014, galera. Eu morava em Campinas ainda. Oh! Hoje eu não faço mais mágicas com animais. Que eu acho... Essa mágica, ela não judia, mas ela judia um pouquinho. Então, eu não faço mais. Eu acho sacanagem fazer mágica com animais. Não faço mais nenhuma. Até porque não teria como eu ter um peixe em casa porque eu tenho dois gatos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aparecer no próximo vídeo do Reagindo à Mágica dos Inscritos, é só me seguir no Instagram, que lá eu conto toda vez que vai sair vídeo. Eu aviso uns dias antes pra vocês mandarem os vídeos pra mim, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo. Me segue no Instagram. Me segue no TikTok. Me segue. Me segue. É a dança do me segue. Já me seguiu? Já clicou nos vídeos aqui do lado? Já se inscreveu no canal e deixou seu like nesse vídeo? Alguém me tira daqui que eu tô passando vergonha? Por favor?